E aí, galerinha que perdeu a trip da cachoeira da Tijuípe, ó, vocês estão marcando, olha que lugar irado, galera, bem bonito, ó, riozinho de água limpinha, e agora vocês vão ver aqui no caminho, aqui, ó, hey, Joy, vai tomar no cu, olha que irado, galera, com estruturinha, bem tranquila, nós vamos dar aquele jump agora, vocês perderam, né, galera, não escutaram quem manjava, é ou não é, Digão? Sim, claro, e ó a tulipa negra ali, ó, tulipa negra, galera, umas das flores de extinção, ó, ó que legal, ó, olha, bastão no Império Rosa, ó, sorvete, ó, galera, cada florzinha, hein, ó que irado, galera, restaurantinho irado, hein, Galera, nós vamos dar um jump agora, bem tranquilo, e vocês não, se fuderam, daqui a pouco vai rolar um rodízio de temaki, e a galera vai se emocionar, coquetel, coquetel, coquetel vai ser presentinho do Digão pra, pra Águida, e o Temakizinho, vai ser o meu presente pra Camilinha, famosa Avatarzinha, os caras fumando um beck ali, bem tranquilo, e nós vamos nadar aí, galera, vamos dar um tibuzinho, tibuzinho da Bahia, e ó, e a cachoeira tá meio longe, galera, ainda dá pra nós ir lá, gravar lá, vamos lá, ó, daqui a pouco a gente volta aqui, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver a cachoeira, vamos voltar filmando, depois a gente dá um jump, aí, ó, e aí, ó, Ó, guardado aí, e ó, restaurantinho, bar e restaurante Mariscal, Coisa fina, hein, galera, vocês perderam, ó, Quanto que gastou? Ó, do que? Desse detalhe, quanto que gastou? Gastou do que? Parece que foi pouco, de táxi, né? Não vi, não perguntei pro cara, Dezão, das comidas, tá falando? Não, de dez, não, tô falando de táxi, Porque a galera não queria fazer esse passeio achando que ia gastar muito Vintão, vintão, foi, vintão Aí, galera, chegamos na Cachu Não, inteligência Chegamos na Cachu, galera Proibido pular da cachoeira Mas não tô afim de pular da cachoeira, não Ah, essa cachoeira irada, hein, digão Aí, ó A corda lá no meio, pra galera segurar, porque é fundo, ó Isso aí, galera Chegamos no point Vamos renovar as nossas energias Mais uma vez Mais uma vez Isso aí, galera Vamos dar aquela quedinha agora Enquanto vocês estão em casa, aí, chorando, bem triste Eeeeh, abraço, Joey Como é que tá, Curita, aí? Meu caro, Joey Tá feliz, trabalhando, aí, nós aqui, divertindo, ó Quinze minutos de brilho Eeeeh, meu abraço, Thiago Falou, até depois